Em meio à crise, milhares de pessoas perderam o emprego no país. Com equipes menores, quem continuou empregado passou a ter mais trabalho. Aqui na região tem empresa apostando em bonificações para tentar motivar os funcionários que continuam no time. Trabalhar feliz, trabalhar concentrado, trabalhar focado. É assim que os funcionários desta empresa de ar-condicionado exercem cada função diariamente. E tanto empenho assim tem nome. Chama-se bonificação por meritocracia. Quem alcança as metas consegue acrescentar renda extra ao salário. Bom para o Flávio, que se sente valorizado e motivado. A gente consegue ver que eles estão valorizando o nosso serviço, o nosso trabalho. E querendo ou não, isso ajuda muito na hora do serviço, nas metas que a gente tem que alcançar na empresa. Então, quando a gente trabalha motivado, com certeza a gente exerce nossa função melhor. E querendo ou não, isso eu acho que é um conceito unânime, o funcionário que trabalha motivado, ele com certeza dá mais frutos para a empresa. De acordo com o analista de gestão da empresa, a iniciativa surgiu com a ideia de estimular o espírito de excelência e reconhecimento no ambiente de trabalho. A empresa se desenvolve, porque através das metas nós atingimos o nosso grande sonho, que é o de faturar um BIM 2020. E cada um se desenvolve dentro da empresa e é reconhecido pelo esforço próprio, através da meritocracia. Nesta escola de idiomas, o sistema de bonificação também tem surtido resultados positivos. Sinal de mais alunos na instituição e professores satisfeitos. Pequenos problemas, como faltas e atrasos dos funcionários, hoje diminuíram bastante na unidade. Afinal de contas, quem não quer ser premiado no final do mês? Eu tinha problemas no início, por exemplo, do professor esquecer o uniforme, ou de professor sempre viajar, ou ter que faltar. E isso acontece ainda, a gente entende, mas diminuiu bem, porque os professores querem mesmo ganhar. É uma premiação, quem não quer dinheiro? Aliás, ganhar além do que eu estou fazendo. Denise já foi contemplada com um bônus, e não foi apenas uma vez, não. É mensal, então tem alguns meses que outros professores ganham, mas eu já fui contemplada algumas vezes, sim. E é um estímulo, né? Você está cada vez mais se dedicando para conseguir atingir as metas. Com certeza. A gente sempre dá o máximo para tentar conseguir essa bonificação. E, óbvio, conseguir atingir nossos objetivos, né? Que é ensinar e tudo, isso é muito importante. Crescer dentro da empresa. Crescer dentro da empresa também. Para esta especialista, a bonificação é uma boa opção, não apenas para valorizar o funcionário, mas também livrar as empresas da crise econômica. Eu tenho clientes que aderiram à bonificação e tiveram, assim, 20, 30% de aumento no faturamento, junto com isso, satisfação do funcionário, equipe motivada. E vale usar a criatividade para escolher a forma de bonificação. Pode ser um kit salão de beleza, por exemplo. Pode ser dinheiro, né? Então, vai muito do contexto onde está sendo inserido essa bonificação, o ramo que essa empresa trabalha e o que motiva o funcionário dela.